Música Quem está feliz, dá um verado de glória, igreja Aleluia, eu não ouviu glória Aleluia, irmã Lorena, é meio pentecostal ainda da glória Aleluia, eu creio no crente do glória, Deus Quem é crente do glória, levanta a mão e dá um grado de glória Aleluia, vamos abrir a Bíblia no livro de ato dos apóstolos Dá um glória, igreja Dá um glória bem alto, igreja Aleluia, ricla, mani, ricla Vamos ler o verso O capítulo 9 de ato dos apóstolos De glória, igreja Aleluia, ato dos apóstolos Capítulo 9 Vamos ler para nós, não demora muito no verso Leandro, para não tardar no verso Dá glória, igreja Dá glória a Deus, igreja Quem trouxe a espada, levanta a tua mão Só quem está com a espada, levanta a tua mão Só quem está com a espada, levanta a tua mão Na glória bem alto, igreja O crente desarmado Ele vira presa para o inimigo Se faz presa para o inimigo Mas o crente armado Ele afronta o inimigo Ele enfrenta o inimigo Quem crê dá um glória, igreja Dá um glória, igreja Aleluia, ato dos apóstolos Hechos de los apóstolos Quem achou o capítulo 9, o verso 10 Capítulo 9, versículo 10 Quem achou, dá um glória, igreja Ele encontrou, dá um glória, igreja Aleluia, vou ler um verso E depois o pastor lê Dá glória e vai esperar eu concluir o verso Amém? Glória, Deus Aleluia, e havia em Damasco Um certo discípulo Chamado Ananias E disse o Senhor E diziam Ananias E ele respondeu Eis-me aqui, Senhor Habia então em Damasco Um discípulo chamado Ananias A quem o Senhor Dijo em visión Ananias E ele respondeu Eis-me aqui, Senhor E disse-lhe o Senhor Levanta e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas Por um homem de taço Chamado Saulo Pois eis que ele está fazendo o que, igreja? Hacendo o que, igreja? Ele está fazendo o que? Que, igreja? Orando E o Senhor E ele disse Levanta-te e vea a rua Que se chama Direita e busca Na casa de Judas De Judas E um chamado Paulo Betarzo Porque é aqui Ele ora E numa visão Ele viu Que estava um homem Chamado Ananias E punha Sobre ele a mão Para que tornasse a ver E ele respondeu Ananias Ao Senhor Aleluia A muito E ouvi Acerca deste homem Quantos males Tem feito Aos teus santos Em Jerusalém E aqui tem poder Dos principais O sacerdote Da gloria Para prender A todos Os que invocam Teu nome E aqui Tiene autoridade Dos principais Sacerdotes Para prender A todos Os que invocam Teu nome Dice porém O Senhor Vai Porque este É para mim Um vaso Escolhido Para levar O meu nome Da gloria Diante Dos gentils E dos reis E dos filhos De Israel El Senhor Le dijo Ve porque Instrumento Escogido Me é este Para levar Mi nombre En presencia De los gentiles Reis E hijos De Israel Aleluia E eu Le mostrarei Quanto Deve Padecer Pelo Meu nome Porque Yo le Mostrare Quanto Le Necesario Padecer Por Mi Nombre E Ananias E o Espíritu De Deus Fui Entonces Ananias Entrou En la casa Y poniendo Sobre Las manos Dijo Hermano Saulo Y el Señor Jesús Que se te Apareció En el Camino De donde Venías Me ha Enviado Para que Recibas La vista E sea lleno Lleno Del Espíritu Santo E logo Le Caí Nos Olhos Como Uma Escama Ele Recuperou A vista Ele Levantou Se E foi Batizado Aleluia Fala Comigo Meu Deus Eu Creio Que Esta Tarde Oh Señor Vai Me Escolher Para Levar A Tua Palavra A Deus Confisa Terra Saque Creador E bate Palma De Glória Palma Glória Palma Glória 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 Irmãos Irmãs Irmãos Irmãs A olhar A historia De Paulo A ver La historia De Pablo Vemos Aquele Paulo Perseguidor Vemos Al Pablo Perseguidor Aleluia Era o que Ananias Também Conhecia Era o que Ananias Temia Aleluia Era cruzar Con Paulo No Caminho Era cruzarse Con Pablo En El Camino Aleluia Mas Diante Do Señor Aleluia Não tem Saulo Não tem Valente Que ele Não domina Ele Não domina Aleluia Ele gosta De Valente Aleluia Porque Irmã Lorena Porque Quando Ele Transforma O nome Vene Glorificado Aleluia 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 Saulo No Caminho Allí Viene Ele Com Toda Autoridade Para Prender Os Crentes Para Arrestar A Los Crentes Ele Pegava As Irmãzinha Pelo Cabelo Aleluia Arrastrava Para Prisão Aleluia Eu Creio Irmãos O Senhor De Olho Nele Até Chegar O Día Que Jesus Diz Basta Hoje Eu Vou Te Mostrar Saulo Que Alguém Maior Do Que Você Hoje Eu Vou Te Mostrar Saulo O Quanto Você Vai Sofrer Por Causa Do Meu Nome Saulo Hoje Eu Vou Tendo Encontro Contigo Eu Vou Te Por E Jijun Por Tres Días Aleluia Levanta Tua Man Levanta Tua Man Que Coisa Linda Igreja Lá Vem Ele No Caminho Lá Vem O Soldado De Repente Surge Uma Luz No Á Aleluia Diz Saulo Saulo A Quem Tu Persegues A Bíblia Diz Que Ele Caiu Do Cabal Aleluia Ele Caiu De Jue Aleluia Ele Diz Senhor Quem Es Tu Aleluia Eu Sou Jesus A Quem Tu Persegue Eu Tenho Uma Palabra Que Hoje Eu Tenho Perseguição Eu Tenho A Perseguição Eu Tenho A Menaza Do Inimigo O Senhor Jesus É Ele Que Te Defende Ele Ele Peleja Por Ti Ele Ele Agarra Tu Batalla Aleluia Ele Vence A Batalla Ele Vence A Batalla E Te Faz Descansar E Te Quem Levanta A Mão E Da Glória Quem Levanta A Mão E Da Glória Mas O Que Mais Me Alegra Lá Estava Tres Dias Noites Saulo De Juelho Em Jejum Derramando Lágrimas O Senhor Diz Ananias Tenho Uma Missão Para Ti Ananias Para Para Mí Senhor Para Mí Senhor Si Você Vai A Rua Chamada Direita Si Vas A La Saulo En Oración Aleluia Ananias Deu Moneada Ananias Dio Una Mirada Dijo No Conhece Quien Este Hombre Dijo No Conheces Quien Este Hombre Es El Que Nos Persegue Es El Que Nos Maltrata Es El Que Nos Maltrata É Ele Que Se Levanta Contra Tua Igreja O Senhor Jesus Disse Ananias Eu Tive Encontro Com Ele No Caminho Faz Faz Três Dias Que Ele Está De Jovem No Brato Glória Igreja Glória Igreja E Ananias Sabe O Que Eu Fiz Com Ele Aleluia Por Fazer Dele Um Vaso De Honra Na Minha Casa Que Coisa Linda Igreja Aleluia Vaso Não Se Encontra Vaso Deus Encontra En Qualquer Lugar No En Qualquer Lugar Aleluia Vaso Se Encontra Vaso Se En Aleluia Ele Vem Aqui Hoje Para Te Diz No Tema Para Decir No Tema Porque Tu Es Vaso Escolhido Para Levar A Minha Palavra Para Llevar Mi Palavra Só Que Ele Levanta Mão E Dá Glória Só Quien Levanta En Su Mão E Dá Glória Eu Não Ouviu Glória Levanta Mão E Dá Glória Levanta Bíblicamente Foi o Homem Que Mais Sofreu Pelo Nome De Jesus Cristo Ele Foi Perseguido Ele Foi Azoitado Da Glória Ele Enfrentou Temporal E Alto Mar 14 Dias E 14 Noites Aleluia É Em Jijun Em Alto Mar Mas A Bíblia Me Rebella Lá No Alto Mar O Senhor Enviou Seu Anjo Para Dizer Não Tem Paulo Aleluia Nenhum De Nenhum De Vai Perecer Aleluia Conviene Ainda Paulo Que Tu Seja Presentado A César Aleluia Levanta Tua Mão Levanta Tua Tua Mano Eu Não Sei Qual É O Temporal E Você Está Enfrentando Em Alto Mar Eu Só Sei Que O Anjo Senhor Está No Caminho Hoje Levanta Mão E Glória Aleluia Para Deus É Não Tema Tu Não Irás Perecer Só Quem Cree Levanta A mão E Dá Glória Paulo Foi Acometido Por Uma Serpente Por Uma Víbora Venenosa O Crente Cheio Do Espírito De Deus Não Tem Veneno Que O Mata Não Tem Veneno Que O Mata Eu Não Sei Qual É A Serpente Não Sei Qual É A Víbora Que Te Atacado Eu Só Sei Que Hoje Será Sacudida Levanta Tua Mão E Glória Aleluia A Bíblia Me Revela En Quantos Muchos Estavam Se Aquecendo Aleluia Paulo Não Não Se Aquecia Paulo Não Se Calentava Paulo Rega Suas Mangas Aleluia E Buscou Leño E Jogava No Fogo O Crente Que Busca Leño Aleluia O Crente Cheio Do Espírito Aleluia Ele Sabe Quanto Mais Alto Fogo Quanto Mais Aquece Aleluia Mais Demônios São Queimados Levanta Mão E Glória Eu Não Sei Qual É A Víblia Eu Não Sei Qual É A Infermidade Levanta Tua Mão Levanta Tua Mão Levanta Da Glória Qual É A Víblia Da Infermidade Que Te Atacou Para Parar O Te Ministério Que Atacou Para Você Parar De Dar Glória Que Te Atacou Para Você Parar De Orar Aleluia Se Serpinte Serpinte Desespero Serpinte Del Desespero Serpinte De Miseria Serpinte De Miseria Eu Só sei Que Hoje Ela vai Ser Sacudida Será Sacudida Levanta Tua Mão Con A Mãe Levanta Tua Mãe Está Entre Nosotros Vino Para Queimar Toda Vímora Toda Serpinte Toda Enfermedade Toda Enfermedade Toda Miseria Toda Depress Toda Depressión Aleluia Que O Diabo Mais Luta É Para Parar Creenche Para Parar Creenche Para Dizir Você Não Tem Capacidade Para Decirte Não Tienes Capacidade Eu Vim Te Dizir Hoje Ainda Que Nós Não Temos Mas O Senhor Que Está Con Nós É Ele Que Te Capacita Ele Que Te Enche Ele Te Llena Ele Que Te Dá Força Ele Que Que Me 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 E Glória Ig Glória Ig Ig Ele Que Fa Que Qualquer Saulo Dile Paulo Diante Dele Aleluia Para Llevar A Palavra Para Llevar La Palavra Dá Uma Olhada Do Teu Lado Dá Uma Olhada Do Teu Lado Dile 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 Vaso De Deus Fala Eu Não Ou Ou A Igreja Fala Você É Vaso Escolhido Não Pelo Homem Aleluia Você É O Vaso Escolhido Pelo 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 Rei Da Glória Ele Que Vai Te Encher Ele Te Llenará Ele Que Vai Te Levantar Ele Te Levantará Ele Quando Ele Llena Não Tem Vibora Não Tem Serpiente Não Tem Infermidade Não Tem Veneno Que Vence O Creticeio Do Espírito De Deus Se Ele Está Che Levanta E Da Glória Eu Não A Glória Eu Não A Glória Aleluia Levanta Meu E Dá Um Grito De Glória O Que Eu Acho Mais Lindo De Glória O Que Eu Acho Mais Lindo Igreja Aleluia É O Agir De Deus É Actuar De Deus Pablo Estava Cheio Pablo Estava Cheio Pablo Só Deu Uma Sacudida Pablo Só Deu Una Sacudida E Vai Morrer Vai Morrer Agora Acabei Con Ele Está Enganado Está Equivocado Está Enganado Está Equivocada Porque No Sangre Do Crente Não Está Morte No Sangre Do Crente Está Vida Está Vida Está Vida Está Vida O Sangre De Jesus Cristo Corre Por Nuestra Vida Ele Nos Fortalece Ele Tem Poder Contra Veneno Levanta Mel E Glória Iglesia Nós Vamos Aqui Agora Aleluia Dar Uma Sacudida Dar Uma Sacudida Em Que Paulo Sacudiu A Víbora A Líder Que Juzgado A Paulo Tiver Que Confessar Da Glória Da Glória A Ele Nem Nem Víbora Venenosa Nem O Veneno Dela Venceu Ele Pois Eu Tenho Uma Palavra Que Hoje Deus Vai Te Levantar Deus Te Encher E Nada Vai Te Vencer A Glória Levanta Tua Mão O Veneno Do Câncer Da Glória O Veneno De Mal De Parkinson Veneno De Mal De Parkinson Veneno De Tuberculosis Veneno Que Está No Teu Rinho Aqui Hoje Aleluia Deus Vai Te Restaurar Deus Te Restaurará Levanta Mão E Deus Que Está Falando Levanta Mão E Da Glória Aleluia Levanta Mão E Da Glória Aleluia Vai Está Incrente Igreja La Primera Serpiente Ya Mata Ele Ya Lo Mata Aleluia O Marido Le Me 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 Se Me 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 Marido Ele Ele Não Aguarda La Ofrenda La Casa Comprida Ele Abraza O Primeiro Trabalho Ele Abraza O Primeiro Trabalho L intuition Está faltando aí a graça de Deus Mas eu não estou pregando para eles aqui hoje Eu estou pregando para vasos aqui Eu estou pregando para crente cheio do Espírito Só quem crê levanta tua mão Ele não vai deixar nenhuma víbora te envenenar Levanta tua mão bem alta Levanta tua mão arriba Da glória igreja Da glória igreja Da glória a Deus igreja Da glória levanta tua mão Da glória levanta tua mão Arreclamasse Aleluia o crente cheio do Espírito Ele não teme a crise Porque ele serve a um Deus Porque serve a um Deus E esse Deus é proveedor Esse Deus é proveedor Um crente cheio do Espírito Um crente cheio do Espírito Aleluia o veneno chega nele Aleluia mas não entra nele Porque está cheio do Espírito Porque está cheio do Espírito Quem está cheio levanta tua mão Levanta tua mão Levanta tua mão O Espírito de Deus O Espírito de Deus vai levantar E o Espírito de Deus levantará Vasos de honra E o Espírito de Deus levantará Vasos de honra entre nós E não é um e dois não Não é um ou dois não A glória a Deus Me trouxe um número A glória a Deus Trago um número Vai ser muitos vasos Serão muitos vasos Pode levantar a tua mão Pode levantar tua mão Aleluia Ele vai te levantar Ele te levantará Ele vai te encher Ele vai te sacudir Ele te sacudirá E todo veneno vai ser queimado Todo veneno se queimará Levanta tua mão Levanta tua mão Pode levantar 2.304 pessoas Pode levantar a mão bem alto Levanta tua mão Olha que coisa linda Olha que coisa linda igreja Já tem alguém falando em língua Já tem alguém chorando Já tem alguém chorando Já tem alguém sendo visitado É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus Deus vai queimar esta víbora agora Deus queimará esta víbora Que está atacando a tua família Está atacando a tua família Levanta tua mão Levanta tua mão Pode vir correndo para a frente Vem correndo adelante O veneno da destruição O veneno da miséria O veneno da maldade O veneno da droga O serpente da droga O serpente da droga O serpente da droga O atacou a tua família O Deus está me revelando Levanta a mão Levanta tua mão Levanta tua mão Tu vai voltar a fazer o exame Volverás a fazer o exame Da glória E o médico E o médico vai ter que confessar E o médico vai ter que confessar Sumiu Desapareceu Sumiu Desapareceu Não, não, não Porque hoje Deus te cura Porque hoje Deus te cura Levanta tua mão Você que está Levanta tua mão Levanta tua mão Em cinco pessoas Desesperado Desesperado Perdendo a força nas pernas Perdendo a força nas pernas Da cintura para baixo E a cintura hacia baixo Jehová te dá saúde Jehová te dá saúde Jesus Cristo te dá saúde Jesus Cristo te dá saúde Quem crea levanta tua mão E dá glória Quem crea levanta tua mão E dá glória Eu não ouviu 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 glória Eu 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 ouviu glória Levanta tua mão Levanta tua mão Vamos sacudir as víboras Vamos sacudir as víboras Vamos sacudir as serpientes aqui agora Você vai sacudir Vamos sacudir A víbora que te atacou agora E a serpiente que te atacou agora Vai entrar no fogo do Espírito de Deus há 17 pessoas desenganadas pelo recurso humano eu só queria um corredor aberto aqui dá glória a igreja dá glória a igreja dá glória a igreja o médico olhou e disse não tem mais jeito dá glória a igreja não tem mais jeito leva pra casa pra morrer Deus manda te dizer eu já dei um jeito Ele já deu um jeito levanta tua mão levanta você que está desenganado esperando a morte pode levantar a tua mão podes levantar a tua mão dá glória a igreja dá glória a Deus dá glória a igreja levanta tua mão com a minha levanta tua mão com a minha dá glória a igreja dá glória a igreja Ele cura o canso Ele cura o canso Ele cura o canso Ele cura o canso vem cá minha irmã dá glória a igreja dá glória a igreja dá glória a igreja dá glória a igreja todos com a mão levantada está difícil hoje dá glória a igreja nós vamos expulsar essas víbora vamos sacudir elas no fogo dá glória a igreja dá glória a igreja todos com a mão levantada depois desta oração já vamos ver o que Deus acaba de fazer dá glória a igreja alegra teu coração alegra teu coração da glória tem cinco aidéticos há cinco sidéticos aidéticos sidéticos quanto tempo pessoa do câncer que foi curada agora olha que coisa linda vamos ouvir realmente ouvintes do programa Voz da Libertação irmã Maria Lorena uma verdadeira explosão de milagres é pessoas em lágrimas já testemunhando o milagre recebido das mãos do nosso Deus seu nome minha irmã Adriana Adriana em qual parte do seu corpo que você tinha câncer na mama na câncer na mama há quanto tempo você vem enfrentando este câncer dois anos dois anos comprovado pelos médicos sim e agora através da oração você já não está sentindo mais nada não procura aí minha irmã está com a voz embargada e não é para menos quando apertava você sentia eram muitas dores minha irmã sim e agora não está sentindo dores não, não já estou curado está procurando ou está sentindo mais nada já estou curado creio quem te curou agora? Jesus e essas lágrimas é de tristeza ou de alegria? de alegria é de alegria está com a voz embargada mas aqui está a prova está procurando e não acha mais nada irmã Maria Lorena oh que coisa mais linda olha aí ouvintes de casa o que Deus é capaz de fazer o que Deus é capaz de fazer dá uma olhada para o joelho desse irmão nós vamos orar agora vamos orar agora e o Deus que nós servimos e o Deus que servimos ele vai operar ele vai operar só quem creia dá uma olhada glória a Deus é câncer meu filho glória a Deus é câncer meu irmão quanto tempo esse câncer? nove meses quantos meses? nove meses nove meses já desenganou já desenganou leva embora para morrer e o médico falou mais ainda se operar o câncer vai dominar tudo mas Deus vai te operar te hoje porque você é um vaso escolhido quem creia dá uma glória vamos ouvir mais uma da glória uma Maria Lorena é uma verdadeira explosão de milagres é a confirmação que Deus da sua Pai está recebendo a grande campanha uma carta para Deus mais uma pessoa curada uma moça também que aqui estava com câncer nos ossos acabou de levantar o andador e está caminhando aqui é algo impressionante o que Deus está fazendo é algo impressionante vamos ouvir esta senhora como que é o seu nome? Solange irmã Solange qual foi o milagre que Jesus operou agora? ô irmão tem uma semana que eu estou sentindo muita dor que a irmã revelou agora eu sou uma das pessoas da bacia para baixo muita dor na perna ontem à noite eu chorei de tanta dor eu rolava irmão na cama eu não conseguia até sentar eu sentia muita dor da bacia para baixo falei para Deus Deus em nome do seu Jesus amanhã eu vou ser curada Deus só vai falar comigo e Deus usou a irmã para realmente confirmar tinha pessoas que estavam sendo curadas agora em nome do seu Jesus da bacia para baixo e eu recebi a minha bênção eu não estou sentindo mais dor nenhuma irmão até não sentar eu sentia uma dor estou curada em nome de Jesus meu irmão não podia nem abaixar que a dor era muito forte abaixa aí meu irmão abaixa aí olha aí meu Deus do céu quem não podia se abaixar ô minha irmã dá uma corridinha agora aqui olha lá quem não podia nem andar agora dá um permudidão correndo volta aqui minha irmã quem está vendo esse milagre diga glória a Deus ô minha irmã olha aqui minha irmã você não podia abaixar não irmão não podia correr não correr não podia andar não podia andar até de sentar eu falei com minha esposa eu não estou podendo nem sentar com tanta dor mas glória a Deus eu não estou sentindo nada que eu fui uma da revelada em nome de Jesus eu também não está sentindo mais nada 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 que curou a água Jesus meu Deus do céu não podia nem sentar abaixa mais uma vez minha irmã quem não podia sentar está abaixando está levantando olha aí quem está vendo esse milagre diga glória a Deus quem te curou meu irmão foi Jesus irmão foi Jesus que eu estou sentindo calor dentro de mim quente foi Jesus que me tocou irmão foi Jesus aleluia deu glória é um glória aleluia levanta bem alto agora levanta bem na riba agora a tua mão reclama-me reclama-me de glória da glória igreja glória reclama-me reclama-me aleluia estou sentindo algo aqui estou sentindo algo aqui pode dar glória pode dar glória igreja vou dar glória na tua cabeça vamos acudir as viburas agora aleluia levanta o teu braço com essa grita queima 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 comigo meu Deus Em nome de Jesus Toda víbora Da enfermidade Sai agora Sai agora Fala meu Deus Toda víbora Da lucharia Sai agora Sai agora Fala meu Deus Toda víbora Da depressão Sai agora Sai agora Toda víbora Da paralisia Todo veneno Seja queimando Toda bruxaria Toda bruxaria Toda bruxaria Pode gritar Queima Já tem pessoa Com ânsia de vômito Pode dar glória Pode dar glória Pode gritar Vai gritando Queima Vamos dar glória Vamos dar glória A igreja Põe uma mão na tua cabeça Põe a mão na tua cabeça Da glória A igreja Deus acabou de fazer um grande milagre Deus vai queimar Deus vai queimar o veneno da bruxaria Deus vai queimar o veneno da bruxaria Na vida de 78 pessoas Na vida de 78 pessoas A ponto de vocês pensarem A ponto de que pensarem Até querer tirar a própria vida Até querer quitarse a vida Por não aguentar mais o sofrimento Não aguentar mais o sofrimento As portas fechadas E as portas cerradas A miseria batendo na porta E a miseria chamando a porta O teu nome está lá no centro Tu nome está lá no centro Da magia negra De la magia negra Vai ser queimado aqui agora Queimado aqui agora Queimada glória Queimada glória Olha a situação aqui Podem gritar queima ele igreja Podem gritar queima Jesus Podem gritar queima ele igreja Põe a mão na tua cabeça Põe a mão na tua cabeça Glória a Deus igreja Cadê esses três irmãos Que pensaram em tirar a vida Que pensaram em tirar a vida Por não aguentar mais o sofrimento Por não aguentar o sofrimento Levanta tua mão Levanta tua mão Da glória Podem baixar Podem baixar Baixa, baixa, baixa Vem cá Da glória Da glória Falta dois irmãos Faltam dois irmãos Da glória Da glória a Deus E essa macumba Foi feita pra te matar Essa chiceria foi feita Pra matarte De olho no que é teu De ojo em lo que é teu Mas Deus diz O que é teu é teu Ninguém toca Que a vitória Levanta tua mão Quero que a vitória Levanta tua mão Levanta tua mão Levanta meu filho Da glória Cadê a outra pessoa Se penso em tirar a própria vida Por não aguentar mais o sofrimento Da glória Da glória Da glória Nós vamos orar agora E esses demônios Vão sair do teu caminho E esses demônios Vão sair do teu caminho Portas se abrirão Quem crê da glória Quem crê da glória Aleluia Eu quero um dos diretor Se puder descer Da glória E por a mão no tumor Desse joelho Desse moço Porque vai ter um milagre Muito grande Tu crê meu filho Tu crê da glória Tu crê da glória Da glória Da glória Da glória Todo está rico Mano e rico Da glória Da glória Iglesia Da glória Da glória Vem pra esse lado Meu filho Dá glória Da glória Da glória Passa pra esse lado Da glória Pode chorar Pode dar glória Pode dar glória Pode dar glória Todos com a mão na cabeça Todos com a mão na cabeça E é uma legião Uma legião terrible Mas maior que a legião Está o Senhor Maior que a legião É o Senhor Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Tira essa irmã Dá glória Dá glória Vem mais pra cá Dá glória Dá glória Eu queria que alguém Me ajudasse Dá glória Dá glória Igreja Dá glória O Espírito do Inferno Sem agitar esse corpo Dá glória É sem agitar Glória Jesus Anjo de Deus Anjo de Deus Algema essa legião Glória Glória Sem agitar o corpo dele O que você quer com ele Satanás Você quer matar ele Quero Quer destruir ele É sem agitar o corpo dele Levanta tua mão Levanta tua mão Igreja Mas é uma legião É creca maior que a legião O que você quer fazer na vida desse homem Você está algemado Pelo poder do sangue Levanta tua mão Levanta tua mão Grita comigo Satanás Grita comigo Satanás Eu não vou vir Satanás Sai agora Sai agora Toda bruxa Toda bruxaria Fala meu Deus Eu repreendo Toda onda Toda obra maligna Toda obra maligna É o nome de Jesus Livre Livre Dá tua mão aqui Pra você ver a tua liberdade Glória E você é um vaso escolhido Não pra ser escravo do diabo Pra ser livre E pregar a palavra Predicar a palavra Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Na glória Na glória Igreja Põe uma mão na vossa cabeça Põe uma mão na vossa cabeça Tá muita gente Mesmo Que lindo Isso é o Espírito de Deus Que lindo Isso é o Espírito de Deus Quem quer Fazer o domingo Da gratidão a Deus Fazer o domingo Da gratidão a Deus Não só quem quer ser grato Se você não tem nada pra agradecer Se não vai voltar Não volverás Mas se você tem algo pra agradecer Você vai me entregar a tua carta Só no domingo próximo Levanta tua mão Pediram mais um domingo Pediram um domingo mais E nós vamos vir mais um domingo E venderemos um domingo mais Quem vai vir comigo na glória Fala comigo Meu Deus Grita meu Deus Me prepara Pra esse domingo Próximo Fala meu Deus Eu creio No meu milagre Fala meu Deus Em nome de Jesus Eu creio No meu milagre Em meu milagro Levanta a vossa mão Levanta em vossa mão Pastores É muito milagro Pastores São muitos milagros É muito milagro São muitos milagros Levanta tua mão Levanta tua mão Tem setenta e oito pessoas Tem setenta e oito pessoas Com receitas médicas Com receita médica Pra comprar a medicina Pra comprar o medicamento E não tem prata E não tem dinheiro Levanta tua mão Levanta tua mão Jeová vai te dar saúde Se tu crer Olha já não aguento Se tu crer Da glória E a igreja Levanta tua mão Levanta tua mão Levanta tua receita Levanta tua receita Levanta tua carta Levanta tua carta Da glória E a igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pode gritar queima Pode gritar queima Pode gritar queima Pode gritar queima Toda a enfermidade Sai da vida dele agora Em nome de Jesus Levanta tua carta Fala comigo Meu Deus Grita Meu Deus Aqui está A minha carta Fala Meu Deus Eu creio Que o Senhor Acaba de ler Fala Meu Deus Eu quero A minha resposta Fala meu Deus Em nome de Jesus Eu serei Eu serei Grandemente Abençoa Bendecido 1.300 1.300 E 14 famílias Que o Senhor Manda te dizer Que o Senhor Manda te dizer Tu verás A transformação Levanta tua mão Levanta tua mão Levanta tua carta Levanta tua carta 48 empresários 48 empresários Que estão passando Por crise financeira Que atraviesam Crise financeira Levanta tua mão Levanta tua mão Porque a tua empresa Porque tua empresa A partir de hoje Desde hoje Será uma árvore frutífera Pode levantar a mão E dá glória Levanta tua mão Levanta tua mão Levanta tua mão Levanta tua mão Que creda a glória Que creda a glória E grita a glória Vá lá comigo Meu Deus Vá lá comigo Meu Deus Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio No meu milagre Vá lá meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu serei Eu serei Abençoado Bendecido Dá glória Dá glória Dá glória Grita comigo Dá glória Dá uma olhadinha na irmã E dá um abraço Dá um abraço Fala Quero te ver de novo Quero te ver de novo Levanta tua mão bem alta É lindo ver vocês felizes Grita comigo Mais uma vez A paz no Senhor Nosso abraço fraternal Amém